11 horas e 24 minutos, a gente volta agora com TV Mar News e a gente já volta aqui com a notícia para você sobre a prevenção do AVC, viu gente? A associação Ação AVC estará realizando neste domingo na rua fechada, aqui na Ponta Verde, uma ação de conscientização sobre a prevenção do AVC. Vamos ver mais detalhes sobre essa ação que vai acontecer agora com Henrique Pereira. Neste fim de semana, as atenções ficam voltadas para a prevenção do acidente vascular cerebral, o AVC. Quem está encabeçando essa campanha é o Instituto Ação AVC. Eu vou conversar aqui com a Jussara Bajo, ela é vice-presidente da associação. Jussara, muito obrigado pela sua disponibilidade. Essa não é nem a primeira nem a segunda, já é um trabalho contínuo que vocês vêm realizando, né? Isso mesmo. Primeiro, gostaria de agradecer a possibilidade de estar falando aqui sobre a prevenção do AVC. A Ação AVC, ela existe desde 2010, então desde 2010 nós estamos aí aqui no estado todo tentando fazer essa campanha, levando informação para as pessoas sobre a prevenção do AVC. Então essa é a 14ª campanha que a gente realiza aqui em Maceió e também em outras cidades do interior de Alagoas. Como é que é feito esse trabalho? Sim, essa campanha, ela acontece no Brasil todo, né? Então dia 29 de outubro, né? Que esse ano vai cair agora no domingo, é o dia mundial de combate ao AVC. E aí existe aqui no Brasil uma entidade, né? Que é a Rede Brasil AVC, que organiza toda essa campanha em vários locais do Brasil. Então eles levam essa campanha que o tema desse ano é maior que o AVC, né? Para que a gente seja maior que o AVC, que a gente consiga combater os fatores de risco. E daí, aqui em Alagoas, a Associação Ação AVC que é responsável por organizar essa campanha. Então todos os anos, em outubro, a gente faz essa campanha culminando nesse dia especial, que seria o dia 29 de outubro. E aí vai ser agora lá na Rua Fechada, não é isso? Isso mesmo. Então no domingo, no dia 29, na Rua Fechada, próximo ali ao Palato Praia, nós vamos ter uma tenda, né? Um espaço ali que a gente organizou para falar sobre os fatores de risco, nós vamos ter um circuito saúde para verificar a pressão arterial, para verificar a glicemia, para fazer as medidas de peso, altura e MC, para a gente verificar na população em geral, né? Que estiver ali na praia, curtindo o seu domingo, para que a gente identifique os fatores de risco e já faça as orientações devidas para que essa pessoa comece a incentivar as pessoas a prevenir o AVC. É importante a gente falar em fatores de risco, porque quando a gente escuta o termo AVC, a gente já pensa que é uma coisa muito fatal, né? Que chega e... Mas dá sinais, o corpo dá sinais. E é importante a gente saber quais são esses sinais, né? Isso mesmo, né? O AVC, ele é uma doença muito grave, né? A gente já... Mas a gente também tem que entender que nem todo mundo vai a óbito, né? Morre. As pessoas, elas sobrevivem ao AVC. Existe, como a gente sempre fala, existe vida após um AVC. Mas é importante, né? O mais importante é a gente tentar prevenir, que a gente não passe, nem a gente, nem ninguém da nossa família, passe por essa situação. Porque é uma situação que muda a vida de todos, né? Não só da pessoa, mas assim como de toda a família e tem um impacto na sociedade muito grande. Então, a campanha, ela tem esse objetivo de levar informação sobre prevenção. Quais são os principais fatores de risco? Então, são os fatores relacionados à pressão arterial. Então, a gente precisa controlar a pressão arterial, a gente precisa se alimentar bem, combater o sedentarismo. Então, a gente precisa ter uma boa alimentação, cuidar da... né? Quem tem o diagnóstico de diabetes, fazer esse controle adequado do diabetes. Então, são esses os principais fatores de risco relacionados que a gente tem como cuidar e prevenir para que não aconteça um AVC. Mas caso você passe por essa situação, existem alguns, como você falou, existem alguns sinais de reconhecimento que a gente divulga muito. O que é o mais importante a gente compreender é que o AVC, ele é de repente. Você está bem agora, daqui a um minuto você pode começar a passar mal e ter algum sintoma relacionado. Podem ser muitos, mas assim, os mais frequentes quais são? Então, se você começar a ter, por exemplo, uma fala, uma dificuldade de fala, de repente, uma fala enrolada ou não conseguir compreender o que as pessoas estão falando, ter perda de força ou no braço ou na perna de um dos lados do corpo, a boca torta. Então, são sinais frequentes que, se você tiver qualquer um deles, você precisa procurar imediatamente um serviço médico, né? Ligar para o SAMU ou ir para um hospital que tenha atendimento de AVC para que você receba os cuidados, porque o tempo, quando a gente fala de AVC, é muito importante. Para a TV Mar, com imagens e apoio técnico do Chico Nogueira e do Guilherme Honório, reportagem Henrique Pereira. E olha só, gente, o governador Paulo Dantas realizou na manhã de hoje a assinatura de diversos decretos que vão beneficiar varejistas, atacadistas e panificadores aqui do estado de Alagoas. Quem se encontra neste momento lá, onde aconteceu agora um pouquinho a assinatura desses decretos ao vivo, Henrique Pereira. Henrique, bom dia para você. E a assinatura já aconteceu, né? Explica para a gente um pouco mais sobre que decretos são esses. Isso, Paulano. E muito bom dia para você mais uma vez. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o TV Mar News. Essa assinatura já aconteceu há pouco, antes do início aqui das falas oficiais no Palácio do Governo, o Palácio República dos Palmares, aqui no auditório Aqualtune. O principal termo assinado hoje foi um incentivo que exime o empresário, sobretudo o dono de panificações, que ele não paga mais o ICMS de estoque, o que implica numa grande economia e, consequentemente, a expectativa de que esses recursos que deixam de ser gastos com o pagamento desse imposto, eles consigam ser retirados, por exemplo, do preço final dos pães. É lógico que essa é uma cadeia, não só os panificadores vão ter esse benefício, como também os atacadistas e varejistas que fornecem materiais, as matérias-primas, matérias-primas, perdão, para estes panificadores. Sobre o assunto, o governador Paulo Dantas falou conosco e explica como isso vai acontecer, os impactos que isso também vai trazer aqui para o nosso Estado. Vamos acompanhar. O governo de Alagoas vem imprimindo uma política de valorização, de proximidade, de total e absoluta transparência com o setor produtivo, à medida que o setor produtivo cada vez mais tem as condições para ampliar os seus negócios, tem a condição de investir ainda mais, tem a condição de gerar mais empregos, que é isso que a população quer, é isso que eles querem também e todos nós almejamos esse desempenho econômico que o Estado está passando atualmente. Todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas, que o Estado de Alagoas, esse ano, vai crescer mais de 7%. Isso é um crescimento extraordinário. O Brasil está previsto para crescer 3%, o Nordeste um pouco mais que 3% também. Vamos crescer mais que o dobro do Brasil e mais que o dobro do Nordeste. E a gente vem tendo esse crescimento diminuindo impostos para as empresas. Agora é para os atacadistas, para as panificadoras, segmentos que geram muitos empregos, segmentos que têm uma economia extremamente democrática, justa, e agora eles serão isentados do ICMS Stock, no caso dos atacadistas. Os panificadores receberão o mesmo incentivo fiscal que lá atrás receberam os donos de restaurantes, os micro e pequenos empresários que receberam todos esses incentivos fiscais e agora chegou a vez desses dois segmentos e a gente fica muito feliz em fazer esse trabalho próximo, permanente, ouvindo o setor produtivo, como também a gente ouve a todos. Governador, na prática e em números, como é que vão funcionar esses incentivos? O senhor pode nos dizer? Olha, o setor atacadista, por exemplo, o setor atacadista, ele vai deixar de pagar aproximadamente 30 milhões para o governo de Alagoas. Isso permite que ele direcione esses recursos para ampliar os seus negócios, para modernizar, para investir em ciência e tecnologia, para contratar mais pessoas, para gerar mais empregos, para melhorar a sua própria autoestima e a sua própria motivação para continuar investindo aqui em Alagoas. Do mesmo jeito com as panificadoras. Então a gente vem diminuindo os impostos e aumentando a arrecadação. Esse aqui é o casamento perfeito, porque a gente incentiva o setor produtivo quando baixa o número de impostos, a quantidade de impostos cobrados pelo Estado e mesmo assim o Estado arrecada mais. Por quê? Porque ele gera mais empregos, a gente consegue atrair novas empresas. Pois é, Paulani, a gente fica até com uma certa curiosidade, né? Porque a partir do momento em que se deixa de arrecadar um imposto, como é que isso pode ser uma medida produtiva para o Estado que necessita desse imposto para fazer os investimentos de ordem geral? A secretária da Fazenda, Renata Santos, explica que essa nova assinatura que dá esse incentivo vai fortalecer o consumo interno e aí sim se iguala e até se supera essa arrecadação para o Estado, só que de outra frente. Vamos acompanhar. O tipo de dinâmica econômica que você traz é o aumento da produtividade do setor local. Então, ao mesmo tempo que a princípio você deixa de arrecadar, na verdade você está preservando empregos, você está fazendo com que todos os empresários consigam pegar esse recurso, investir mais e, dessa forma, indiretamente gerando mais impostos. Então, é o tipo de coisa que a gente fortalece a cadeia local e que é importante e aí o resultado de 7% de crescimento esse ano não é à toa. É também dessas políticas tributárias progressistas, né? E que olham para o nosso industrial local, o nosso empresário local e que a gente precisa fortalecer. Como é que vai funcionar essa logística do panificador, por exemplo, que vai direto numa tacada, é uma mão lavando a outra, um pão fazendo outro pão? Isso. Na verdade, é uma dinâmica no qual, quando a gente incentiva por meio desse tipo de isenção, que hotéis, bares e restaurantes também já fazem isso, a gente incentiva com que ele compre do nosso atacadista, porque, dessa forma, ele não está trazendo produtos de fora de Pernambuco, de Sergipe, de outro lugar, e ele está gerando mais impostos aqui. Quanto mais os atacadistas venderem aqui, os nossos atacadistas locais, mais a gente arrecada. E, ao mesmo tempo, os nossos atacadistas muitas vezes compram os produtos da nossa produção local. Então, também gera uma dinâmica econômica nisso. Por fim, Porlani, você imagina que, nessa época agora, de final de ano, as produções aumentam, sobretudo, artigos de padaria, como o panetone, e eu, particularmente, não gosto muito, mas é um dos produtos mais consumidos nesse fim de ano. Então, se aumenta a produção, consequentemente, se aumentam as vendas, o recurso interno do empresário e a arrecadação do Estado. E isso é motivo de comemoração. Afinal de contas, essa medida já passa a valer a partir de agora, do momento da assinatura. Representando os distribuidores, o empresário Rafael Tenório também conversou com a imprensa, deu o depoimento dele, agradecendo a nova medida e destacando também os impactos positivos que isso pode ter a partir de agora. Isso é uma prova de que o governo está sempre caminhando de mãos dadas com o setor produtivo. Uma medida dessa, onde existia uma preocupação do setor atacadista distribuidor em relação a esse recurso e o governador, muito sensato, mostrando, através dos técnicos da Cefaz, que não há perda de arrecadação, não há renúncia de receita, mas sim um fortalecimento para o setor atacadista distribuidor. Então, eu quero aqui, em nome do setor produtivo do atacadista distribuidor, parabenizar essa atitude tão sensata e tão justa do governador Paulo Dantas. Já passa a valer de agora? Inmediatamente. Então, que é bom que final de ano vende bastante, né, Doutor? Exatamente. Isso aquece mais a economia, isso é mais recurso que fica disponível para os empresários fazerem novos investimentos, irem buscar agora produtos sazonais para ir com um custo mais baixo e beneficiar a todos, não só ao setor produtivo, mas a toda a população, ao governo que a gente sabe que é um governo diferenciado em termos de parceria, né, com responsabilidade. Isso é que é muito importante. Não há renúncia de receita e sim uma previsão e uma probabilidade de aumentar a receita, principalmente agora nos meses de novembro e dezembro. Por fim, Borlano, uma última informação, numa pesquisa recente que foi feita, inclusive, por um órgão que a gente respeita bastante no quesito produção, que foi o SENAC, numa pesquisa recente, publicada há pouco tempo, se deu que o pão francês aqui de Alagoas é considerado o mais gostoso do Brasil. Então, agora, quem produz esse pão sendo o mais gostoso do Brasil vai ficar mais feliz porque não vai pagar mais o ICMS sobre o estoque, vai poder comprar do atacadista local numa condição melhor e, a partir daí, vai fazer essa roda girar de maneira mais intensa, gerando benefícios para todos. Inclusive, vou parar de falar de pão, né, porque essa hora bate uma fome, a gente não almoçou ainda, mas brincadeiras à parte. Nesse momento, o governador Paulo Dantas está fazendo o discurso dele, né, para os representantes dessas mais diversas frentes, para as demais autoridades que estão aqui no Palácio República dos Palmares. Devolvo para você, Paulano, desejando um ótimo final de semana. Na segunda-feira, a gente volta com mais informações ao vivo aqui para o TV Mar News. Com você. Que bacana, né, gente? É fazer a economia girar dentro do nosso Estado. Agora, para isso, é importante também a gente aumentar o poder aquisitivo dos nossos consumidores, de quem vai consumir, né? A gente precisa, então, fechar essa cadeia direitinho para a coisa, de fato, acontecer. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações. Até já, já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.